Música Quarta-feira, 1º de setembro de 2021 Um crime aconteceu O Eliseu de Castro Silva protagonizaria um crime que colocaria a cidade de Curitiba nas primeiras páginas policiais do Brasil Esse é mais o início de uma noite normal para uma família feliz e abençoada Vani Magalhães de 31 anos, Eliseu Castro de 32 anos, Renan Magalhães Ribeiro de 9 anos e a pequena de 2 anos Que não pode ter o nome mencionado Como sempre, Eliseu chegou em casa no início da noite E após algumas horas tem uma discussão com a esposa e a cantora gospel Vani Magalhães E o desentendimento seria porque ela descobriu que Eliseu estava viciado em substâncias químicas Então, possuído pelo ódio incontrolável, ele toma uma atitude inesperada e inexplicável Eliseu entra no quarto portando uma faca Pega o travesseiro, sufoca a esposa e dá vários golpes de faca O filho de apenas 9 anos de idade entra gritando para proteger a mãe, mas sofre um golpe fatal no pescoço Ao ponto de quebrar a faca, os gritos da filha natural de 2 anos, Eliseu com Vani, contracenaram com clima de horror Mas, em seguida, ele tranca sua filha, a única sobrevivente no quarto, junto com os corpos inertes Hoje, deixando toda a casa fechada, com a pequena de 2 anos chorando no quarto No horror Segundo o delegado, o meliante fechou a casa e levou a chave com o intuito de dificultar o trabalho de investigação da polícia Mas, no dia seguinte, um parente resolveu visitar a família e viu a pequena chorando na janela da casa Então, chamou a polícia, que entrou na casa e se deparou com uma cena macabra Eliseu foi considerado o foragido da justiça e teve prisão preventiva decretada Mas não demorou muito, até que ele foi capturado pouco mais de 3 dias do ocorrido Pela guarda municipal de Curitiba, na região central No sábado, dia 4 de setembro de 2021 Então, ele foi conduzido à delegacia E lá, ele falou algo que deixou os policiais mais experientes da área impressionados Ao contrário do que foi dito agora, pouco que sou sangue frio e não tenho remorso A pessoa que mais sofre com o ocorrido, por incrível que pareça, sou eu No meu estado normal, em sã consciência, jamais teria capacidade de fazer mal para um cachorro Minha família sabe disso Uma força maior, negativa, me tomou E não sei o que me levou a fazer isso Nada justifica Disse Eliseu Ele ainda afirmou que não lembra de ter tirado a vida do enteado de 9 anos E não sabe explicar o motivo de ter poupado a vida da filha O delegado, Paulo Caldas, informou que Eliseu foi imediatamente encaminhado ao centro de triagem Uma vez que ele ameaçava tirar a própria vida Agora, a pergunta que fica é esta Por que ele não tentou tirar a própria vida antes quando estava foragido? E não agora, depois de preso Ou seja, fica claro que esta atitude foi apenas por ter sido capturado Irmãos, enquanto estavam no velório da nossa irmã Vani Três dias após, Eliseu é pego em Curitiba Pela guarda municipal Debaixo de uma passarela de um viaduto O qual ele foi recolhido E ali deu o primeiro depoimento na polícia Segue aí o dia que ele foi recolhido em Curitiba Esse é reforma e entre notícias CCB Irmãos, estou com um vídeo que me enviaram aqui Sobre o Eliseu Foi pego agora de manhã Pelos guardas municipais Veja o vídeo Parabéns, caralho Valeu, valeu Parabéns aí Vamos lá, só o tempo O Bolsonaro vai vir a ter a ser O ele vai vir a ser O que você fez? Saiê Cagada em dia que você fez Cagada em dia que você fez Cagada em dia de caramba Como é que eu voltei lá da favela? O que você fez? Então o Eliseu foi capturado E só que Três dias antes Foi o velório da nossa Querida irmã Vani Assassinada Foi uma tragédia Esteve aí realmente Nos jornais Do Brasil inteiro Esse crime bárbaro O qual agora queridos Foi o julgamento do Eliseu O assassino E Eliseu Pegou 60 anos Foi condenado A 60 anos De prisão Nós vamos após esse vídeo Que eu vou colocar Vou ler a matéria De como foi o julgamento De Eliseu Segue aí O Senhor Nos defendou Somos joias preciosas Somos joias de valor Nessas joias preciosas Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes Ele as conservará Somos joias preciosas Da tesouras Da tesouros do Senhor Somos belas Somos bela Muito por moda Somos joias de valor E vestidos de pureza, caminhando em amor Aguardemos bem atentos o retorno do Senhor Somos joias preciosas, o retorno do Senhor Somos belas, muito formosas, somos joias de valor Ó Deus bendito, o rei perdido Mas a caminho de vos teus vencinos Ó Deus bendito, o rei perdido Já me estivesse, cidadão do céu Vivo alegre, em paz que frio Nada receio Hoje estou contigo Vivo alegre, em paz 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 Minha esperança é minha vida Sem confiança, na vez que veste Vida a mão do céu Minha esperança é minha vida 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Veja só irmão a reportagem que saiu 3 dias atrás Cantor gospel é condenado a 60 anos de prisão pelo assassinato da esposa e doenteado de 9 anos em Piracuara, Paraná Filha do casal de 2 anos foi deixada trancada na casa com os corpos da mãe e do irmão Eliseu de Castro Silva deverá pagar a indenização de pelo menos 1 milhão para a menina Defesa afirmou que irá recorrer O cantor gospel Eliseu de Castro Silva foi condenado nesta quinta-feira dia 23 a 60 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da esposa Ivanilda de Magalhães e do filho dela de apenas 9 anos O crime aconteceu em setembro de 2021 em Piracuara na região metropolitana de Curitiba Na ocasião as vítimas foram mortas à facada durante a noite dentro da própria casa Após o crime Eliseu fugiu Ele e Ivanilda tinham uma filha na época com 2 anos Que foi deixada trancada na casa com os corpos da mãe e do irmão Na época a polícia informou que a menina ficou trancada com as vítimas até o final da tarde do dia seguinte Familiares e vizinhos ouviram o choro da criança e pediram socorro Durante o julgamento o conselho de assentência Entendeu que a mulher foi morta com as qualificadoras do meio cruel Que dificultou a defesa da vítima e feminicídio E o enteado por meio cruel Que dificultou também a defesa da vítima E com o objetivo de ocultar a prática do crime anterior Por meio dessa nota os advogados Irresponsáveis pela defesa do condenado afirmaram que irão recorrer à decisão Irmãos, então Aqui foi A matéria Dizendo que dia 23 agora Eliseu que assassinou a nossa irmã Vani Magalhães Em 2021 Lembra daquele caso? Foi assassinou a golpe de faca Ela e seu filho Que era enteado de Eliseu Eliseu só deixou a menininha A criança ali Viva, né? E aqui, além da prisão Ele foi sentenciado a pagar uma indenização de um milhão Para, segundo a certeza, trazer o mesmo segurança financeira durante sua infância e adolescência O rapaz preso, como vai pagar, né? Cê sabe Ivanilda na época com 33 anos Também era cantora gospel conhecida pelo nome artístico Vani Magalhães E um canal de Youtube No qual compartilhava vídeos das canções Ela soma mais de 135 mil inscritos A irmã cantava bastante na época, né? Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná Ivanilda foi morta pelo marido Quando estava deitada Assistindo televisão Ela foi atingida com golpes de faca Nas regiões da cabeça, pescoço e peito abdômen O filho dela, enteado que Eliseu Conforme a denúncia Foi morto com a facada na cabeça Os promotores relataram que O acusado matou o menino sem chance de defesa Para segurar a impunidade do crime cometido contra a mãe Pode matar a esposa, enteado Eliseu trancou a casa E fugiu deixando uma filha de dois anos no local Com os corpos das duas vítimas Irmãos Foi esse crime bárbaro Cruel, né? Que aconteceu Que aconteceu em 2021 Todo mundo, né? Soube Até na época eu coloquei Esse vídeo, né? Depois eu retirei Irmãos Mas veja bem Mas o que O que eu acho estranho hoje Irmãos Eliseu pegou 60 anos Mas pela lei Do Brasil Ele só pode ficar 30 Ele podia ter pego 400 anos Mas só pode ficar 30 E dentro desses 30 Por bom comportamento Ele pode reduzir a pena Isso que acontece no Brasil Então Eliseu pegou 60 anos Daquele caso O que aconteceu Ele era filho de nossos irmãos Ela cantava junto com a irmã Era músico Tocava violino Irmãos E segundo informações Em que ela A irmã Vani Descobriu Que ele era usuário De drogas Que ele estava Usando droga E ali Mediante que Relataram Que ele então Eles discutiram Brigaram E aconteceu isto Ele se drogou Conforme ele mesmo disse Que estava fora de si E que Em consciência mesmo Ele não faria aquilo Creio que não faria Porque a pessoa Possuído Com essas drogas Os espíritos Junto Uma força De destruição Eu creio que ele não faria Isso mesmo Irmãos Mas o que Nós vamos fechar Este vídeo Para nossa querida Irmandade Também saber o teor Por que eu estou Querendo abordar este vídeo Porque este foi um vídeo Em que até hoje As pessoas críticas Associam A congregação Segundo eles A congregação Proíbe De separar E se separar Tira a liberdade Segundo essas pessoas Que falam hoje Eles atribuem o erro A culpa Entre aspas A congregação Pela congregação Né É A irmã Estava sofrendo Com o rapaz E queria separar E os irmãos Mas nos separou Porque senão Iria perder a liberdade Então Então irmãos Neste caso O que dá para entender Que a irmã Gostava bastante Do Desse rapaz Ele era Ciumento Com ela Né Muitos ciúmes E Fora isso daí Ele também Usava drogas Né Mas irmão Veja bem A igreja Não tinha nada A igreja Nem sabia disso A igreja Não tinha nada De envolvimento Com isso A igreja A doutrina da igreja É o seguinte Né Não Se separar Porque quer Porque olhou para a cara Da pessoa Já está enjoada Né Não gosto mais de você Vamos separar Você procura outra pessoa Eu procuro E ainda quiser Ter liberdade Na congregação Não vai ter Porque a doutrina Da congregação Só Só fica Com a Liberdade Ali Quando há Traição Quando há Traição Aí Ambos Traindo Vai lá Divorcia E casa de novo E permanece Com a liberdade Que aí Quem adulterou Foi o que pecou Quem adulterou Foi o que traiu Então O que traiu Então Abriu A brecha Para que a pessoa Casasse de novo E ficasse Com a liberdade Irmãos Isso daí Até hoje Eles jogam culpa Na congregação Mas o fato Exato Que aconteceu Sobre isso Não foi nada Da irmã Estar sofrendo Com esse rapaz E sim Ela descobri Que era usuário De droga E ali Discutindo Então Quando ele foi Estava usando a droga Ali Ele veio então Já premeditado Uma coisa O inimigo já está Ali no calcanhar Falando nos ouvidos Que o inimigo Vem para destruir Matar Separar Então deixamos Aqui bem claro Irmãos Que a congregação Não é Responsável A congregação Tiraria a liberdade De um Ou de outro De qualquer forma Que separasse Isso foi um caso Isolado Entre um casal E uma mulher Infelizmente Aconteceu Essa tragédia Né A irmã Muita vida Pela frente Cantava Encantava Na internet Né Cantava muito A irmã Vandir Foi se aperfeiçoando A cada vez mais Que a irmã cantava Ela foi se aperfeiçoando Né Tinha uma família Bonita E aí então Foi ceifada Sua vida Por causa Desse Né Esse trágico Né Esse trágico Assassinato Né irmãos Então irmãos Ficamos aqui Com essa informação Né E vamos orar Pelas famílias Pelos casais Jovens Os que já estão Em meia idade Irmãos E vamos Apresentar A igreja Na mão de Deus Para que este mal Saia Da casa Dos servos de Deus Das servos de Deus E por que não Da população Da população Que a população Também sofre com isso Não só Não só são os crentes Não Isso daí acontece Em todos os lares Isto A população Em geral Não é porque é crente Que não há isso No meio O inimigo Perturba a terra Perturba a terra E ele faz Este tipo De consequência Então ficamos aqui Deixe seus comentários Neste vídeo Que vocês acharam 60 anos Foi muito pouco Para eles Fiquem todos Na santa paz De Deus E no grato amor De Cristo Jesus E no grato amor E no grato amor E no grato amor Amém.